Bom dia, minhas coisas lindas, maravilhosas, girosas, gostosas. Como é que vocês estão? Tudo bem aí? A gente hoje foi um dia... Hoje amanhã é si péssima. Hoje nem fui a aula. Eu tinha um trabalho pra entregar. Na verdade é assim, um trabalho pra entregar nessa semana. Não teve um dia específico, mas é pra entregar nessa semana. Eu fiz o trabalho, tudo bonitinho, e eu não consegui aula hoje. Menina, eu tenho de herança, eu trouxe de herança a minha enxaqueca, da minha cesárea. Quando eu tive a Emily, eu fiquei quatro dias no hospital, na morfina, por conta da minha dor de cabeça, que deu na hora da cesárea. Eu levantei a cabeça, eu não sabia de nada, né, gente? E foi tudo tão corrido que acho que o povo não conseguiu nem me orientar do que eu tinha que fazer, porque não ia fazer cesárea, não ia fazer normal, enfim, na hora tava passando da hora, fiz cesárea, foi tudo uma correria. E ninguém me orientou, mas eu acredito que foi por conta do tempo. E eu, mãe, de primeira viagem, que eu fiz. Levantei a cabeça pra ver a Emily, e pronto. Tem 15 anos que eu tenho uma enxaqueca fortíssima. Mas é uma enxaqueca, assim, que não vem sempre. Igual esse ano, é a segunda vez que eu tenho essa enxaqueca. E é uma coisa tão horrível a gente não explicar pra vocês. Acho que quem tem isso vai me entender. Eu só consigo ficar no escuro pra passar dor. Passar não, né? Pra amenizar. Eu tomo lá um remedinho e fico no escuro. Eu acho que o escuro dá mais resultado do que o remédio pra poder passar dor, sabe? É escuro e silêncio. Não pode cair uma pena no chão. Porque, sabe, é uma dor tão horrível, gente, que eu não consigo nem conversar, não consigo fazer nada, nada. E hoje amanheci desse jeito, mulher, parecia que eu ia e minha cabeça ia explodir. Aí não fui na aula. Fiquei até quase agora. Agora é o quê? Umas 10 horas da manhã. Eu fiquei até quase agora. Desde as 6 da manhã, que foi que eu acordei pra poder ir pra aula. Até quase agora, no quarto deitado. Eu ainda sinto minha cabeça latejando, mas eu tenho que levantar. Eu tenho que tomar um banho. Eu ainda comi alguma coisa, né? Pra ver se ajuda. E eu vou trabalhar, né, amiga? Eu preciso trabalhar. Então, eu levantei e vou tomar um banho e comer alguma coisa, né? Aí eu tô nessa loucura. Com essa dor horrível. Não fui à minha aula, não levei ao meu trabalho, mas eu vou levar amanhã, se Deus quiser. E é isso. Vou tomar um banho e faço uma rotininha com vocês. Vou ficar fazendo uns vlogs, assim, no meu dia a dia, porque... Eu não quero deixar vocês sem vídeo. Ai, gente, é muito puxado tudo. Esse final de ano tá terrível, terrível. Então, assim, vou ficar fazendo vlog. E é isso. Espero que vocês gostem. Que vocês sintam mais perto de mim. Que vocês vloguinhos. Eu vou tomar um banho agora e já volto aqui com vocês, tá? Pra gente conversar mais. Peraí. Gente, eu tô usando agora pra valer esse gel de limpeza. Ó. Da Odorata, linha Cyclos, Ciclos, rosa negra. Eu tô amando esse gel de limpeza. Ele é muito gostoso. A pele fica muito macia. Ó, fala que limpa, tonifica, hidrata a pele. Ele é muito gostoso. Estou adorando a Odorata. O Odorata, muito gostoso mesmo. Remóveis impurezas. Sem deixar ela ressecada. E é verdade. E é pra todos os tipos de pele, né? Ai, do desodorante. Eu tô usando esse daqui do Herbíssimo. Tô gostando. Mas eu acho que o do potinho é melhor que o do Rolon. Tá? Eu achei o potinho melhor que esse. Mas esse daqui também é bom. Também segura. Mas o potinho, não sei. Eu me sinto mais sequinha, sabe? Esse Body Splash, gente. Economizo tanto ele. Faz um tempão que a Cynthia me mandou. Mas eu economizo porque eu amo esse Body Splash. Mas olha a rapa que tem só. Ai, que tristeza. Eu gosto de usar ele durante o dia, sabe? Assim, de fresquinho. E aí eu vou tomar um banho. Vou usar esses produtinhos aqui. No rosto eu vou usar esses dois. Acabou o meu creme dia. Estou sem creme dia, acredita? Vou comprar essa semana um pra mim. Aí por enquanto eu tô usando só o tônico. E esse Serum. Também da linha Ciclos, ó. É o mesmo... A mesma linha, esses dois aqui. Tô usando e tenho gostado muito dele. Eu uso ele durante o dia. E é isso. Volto a tomar um banho. E já volto fazendo essa rotininha com vocês. Vida! Cheio do banho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esse herbíssimo. Que eu falei que eu gosto. Mas eu acho esse melhor. Tá vendo? Esse do potinho, ó. Eu acho ele melhor que esse. Na questão assim de me deixar sequinha, sabe? Eu acho que esse daqui, não sei. Acho que ele não soa tanto. Não soa tanto. E ele é... Mais durinho, sabe? Mais consistente, assim. Não sei, eu gosto dos dois. Mas esse daqui eu gosto mais, tá? Isso aqui tá acabando já. Esse aqui é neutro, não tem cheiro nenhum. Mas os dois são bons. Mas eu fico ainda com esse aqui do creminho. Eu vou passar um creme de corpo também. Eu não peguei, né? É que eu vou pegar um aqui. Ó. Vou usar esse daqui da Natura também. Pela Cintia. Natura todo dia. Olha aqui, Cintia. Já apareceu o fundo, né? Eu amo esse creme. Ele é um creme grosso, sabe? Não é um creme que eu gosto tanto de usar no calor, não. Mas eu não sei, gente. Eu gosto tanto dele. Eu gosto muito dele. Tô usando ele no calor, no frio. Seja lá onde for, tô usando. Porque eu gosto demais desse creme. Eu achei ele extremamente cheiroso. E bem hidratante, né? Mas no calor ele é um pouquinho chatinho de usar. Fica um pouco peguento, gente. Tá chovendo. Tá caindo uma chuvinha tão chata. Tá. Eu tô aqui, me preparando pra trabalhar. Sim, senhora. Vim pra cá. Pra fazer uma rotina com vocês aqui. O que é que a luz é melhor, né? Vou passar aqui, gente, um tônico. Tônico da Renew, vitamina C. Deixa eu pegar um algodão. Aqui é um algodãozinho. Tônico facial, vitamina C da Renew. Que eu sou louca nessa linha. Louca. Apaixonada. E eu vou passar um tônicozinho. Gente, minha dor de cabeça ainda tá aqui. Comi um banho, comi. Assim, tá latejando só agora. Tá só latejando, mas tá aqui. Horrível, gente. Uma coisa horrível. Teve uma vez em Penápolis. Nossa, não que eu vou esquecer esse dia. Eu tava indo pro ensaio, inclusive. Meu pai me acelerando, me acelerando. Fui pro ensaio que eu tava atrasada. E eu com dor, com dor, com a dor horrível. Chorando de dor. Chorando. E fui pro meu pai, que eu tava com muita dor. Meu pai, filha, não queria nem saber. Brava comigo. Que eu tinha que ir pro ensaio, que eu tinha que ir pro ensaio. Fui. Eu vou assim mesmo, né? Já que tu não tá acreditando que eu tô com dor. Cheguei lá, filha. Fiquei sentada, chorando de dor. Todo mundo perguntando o que tinha acontecido, o que tinha acontecido. E eu falando que eu tava com dor, com dor. E todo mundo, o que tá acontecendo? Fiquei que você veio pra mim. Não tava acreditando que eu tava com dor. Mas, gente, era uma dor que eu nunca mais esqueci. De tanta dor. Ó, vou passar agora esse serum firmador colágeno vegetal da Ciclos. O Dorata, que eu tô apaixonada. Inclusive, teve uma seguidora lá no Instagram. Ela perguntou, Sueli, você acha que Dorata compensa revender? Gente, os poucos produtos que eu tô aqui, que eu tô testando, eu tô amando, tá? E em termos de composição, eu acho eles bem parecidos com os da abelha rainha. Bem parecidos com os da abelha, tá? Eu acho uma boa, assim, vocês revender e explicar, né? Que a Dorata e a abelha são primas. Sueli da mesma família, né? Explica tudo. Então, assim, pro pessoal ter mais confiança. Acho importante falar sobre isso. Que é a mesma empresa, só muda mesmo algumas composições de alguns produtos. Então, acho importante vocês frisar isso, tá? Com as clientes de vocês. Um protetor solar. Esse da abelha rainha, Renovil C também. Eu não gosto muito desse protetor, não. Confesso. Que eu acho ele... Que eles farelam, sabe? Um pouco. Eu uso ele mais no dia a dia, assim mesmo. Mas... Eu não curto muito ele, não. Da linha toda... Esse é o que eu menos gosto. O protetor. Porque ele esfarela. Eu não gosto muito, não. Eu tento nem mexer muito. Pra não esfarelar. Mas tem que passar protetor, né, amiga? Tem que passar. Não vou ficar mexendo muito, não. Esse até ficou... Bem... Brilhoso. Ó, ele começou a querer aqui, ó. Esfarelar. Não vou mexer mais, não. Vou passar aqui um protetor. Protetor, não. Regenerador do avial. Também da velha. Que eu amo esse regenerador. Sou apaixonada nesse regenerador, gente. Tipo, nesse cabelo que eu tô morrendo de calor. Tá meio... Tá brilhante, né? Por causa do protetor solar. Mas depois sai. Depois ele vai absorvendo. Deixa eu pôr um brinquinho, minha amiga. Vai trabalhar dignamente, né? Posso tomar um corretivo. Ó, vou pôr esse brinquinho aqui, ó, de corrente. Que ele é pequenininho. Assim, ó. Porque, assim, na verdade, a gente não tinha nem que usar adornos. Verdade é. Mas, pequenininho, assim, não tem problema. Porque o importante é o acessório não ficar pegando na cliente, sabe? Às vezes você coloca uma pulseira, você tá mexendo nela e a pulseira tá na cara dela. Aí não dá. A pulseira eu não uso, não. Nem a pulseira nem colar. Por conta disso, né? A gente fica ali em cima. Aí, às vezes, pega, né, na cliente? Agora, brinquinho pequenininho, assim. Ok, até. Vou passar aqui a minha base em bastão. Mas eu passo isso só aqui, ó. Só nas olheiras. Tirar aqui um pouquinho da olheira. Olha como já melhora. Né? Já fica melhorzinho, ó. Já melhora a cara de acabada da pessoa que tá aqui com muita dor de cabeça. Gente do céu, tirar a olheira é tudo, né? Olha como transforma. A minha maquiagem de sempre é essa. Que eu vou pra aula, que eu vou trabalhar. Às vezes, até a maquiagem que eu vou pra igreja. Eu tô amando usar esse pó aqui da Eudora Soul. Aqui embaixo. Deixa eu passar um blushzinho antes. Esse blush aqui também é da Shiny Colors. Também é da Belha Rainha. Que ele é muito fofo, ó. Aí eu passo só aqui na maçã um pouquinho. Esse blushzinho é muito bonitinho, tá bom? E aí eu tô gostando de usar esse pó da Eudora Soul, só. Já tá um buraco. Gente, eu não tava usando ele, ele tava parado. Aí esses dias eu falei, eu vou usar ele pra colocar aqui, ó. Aqui embaixo. E depois eu só esfumo com o pincel, sabe? Ó. Vou tirar o brilho do rosto. Ó, só com pó. Aí eu venho assim, ó. Pincel mesmo, com uma esponjinha mesmo. Esse pó, ele é maravilhoso, gente. Tava aqui. Lembra quando eu comprei ele? Pelo tempinho já. Tô gostando dele pra usar nessas regiões. Desse jeito assim, sabe? Dando uma batidinha assim, ó. Só com ele, só pra tirar o brilho do rosto. Sem base mesmo, só com ele, ó. Tô achando ele ótimo pra isso. Ó, pronto. Nariz caçando, ó. Aí eu passar essas coisas no nariz, eu começo a coçar. Vou encher a minha sobrancelha com uma escovinha velhinha que eu tenho aqui. Só pra tirar o pó. Vou passar o meu perfuminho. Meu body splash. Delícia. Da Natura, pela Cíntia. Ai, gente, eu amo esse perfuminho. Está acabando. Vamos ver, né? A Natura, com certeza, pra esse verão vai lançar novos body splashes gostosinhos. Ó, uma delícia. Tô bem cheirosa. Tô com o meu uniforme. E com a minha calça verde trabalhar. Já estou aqui no trabalho. Pisquei. Cheguei aqui. Tenho uma limpeza de pele pra fazer. Já coloquei a minha toquinha. Depois eu coloco meu aventalzinho. E luvas. Hoje, depois daqui, eu vou ter que ir pra igreja. A gente tá em culto à noite. Então, de terça-feira, eu saio um tiquinho mais cedo. Alô de coco. Pra hidratar com esse calor. Sabe o que eu acho também, gente? Esse calor abafado, né? Esse tempo abafado também me faz mal. Eu amo calor. Eu sou do velhão real. Mas eu passo mal. Minha pressão cai um pouquinho também. Então, acho que junta tudo, né? Aí é estresse. Trabalho. Escola, casa, igreja. Muita coisa. Aí eu acabo ficando super saturada. Mas vai chegar as férias. Daqui uns 10 dias já tô de férias. Depois eu já saí do meu recesso também. Tirei 10 dias aqui do estúdio. Ai, gente. Não vejo a hora. Não vejo a hora da minha mini férias. Descansar. Poder dormir à vontade, sabe? Ai, que delícia. Então é isso, minha amiga. Eu vou trabalhar. E quando eu sair daqui, eu filmo pra vocês um pouquinho. Eu me arrumando pra igreja. E a rotina é essa, né? Eu não quis almoçar agora. Eu tomei café tarde. E aí eu não quis almoçar. E quando eu voltar pra casa e como alguma coisa, eu fiz uma comidinha pras meninas. Tá lá. Eu que não quis comer. Aí quando eu voltar, eu almoço. E aí eu vou conversando mais com vocês. Tá bom, minhas lindas? Bora trabalhar. Bom dia. Vocês acreditam que hoje já é outro dia? Já é o dia seguinte? Gente. Ontem foi uma loucura, assim. Eu não consegui fazer mais nada. Eu fui trabalhar. Gravei pra vocês lá no estúdio ainda um pouquinho, né? E aí eu saí de lá correndo. Porque eu tinha culto, né? Cheguei em casa e me arrumei correndo. Eu queria mostrar meu look pra vocês. Eu queria me arrumar com vocês. Não consegui. Eu tava tão bonita ontem. Eu coloquei minha saia da Scheng. Eu comprei na Scheng. Tava toda arrumadinha, mas não consegui vir. Gente, me perdoa, amiga. Ontem foi muito corrido, muito corrido. Aí eu só tô aqui agora nesse momento de manhã. Por quê? Infelizmente a minha professora ontem, ela caiu de moto, né? Tava chovendo muito aqui em São Paulo ontem, né? E ela tem moto. E aí ontem à noite ela caiu de moto. Então a nossa aula hoje foi online. Aí por isso que eu tô aqui conseguindo falar com vocês. Porque eu tô em casa, né? Eu fui bem tranquilo estar aqui com vocês por conta disso. A aula foi super rápida também, nosso módulo hoje. Foi um módulo fácil. Por incrível que pareça, foi um módulo fácil. E aí foi rápida, né? E online a gente começou a conversar também sobre a aula. Foi bem bacana. Ah, e ontem eu fiz a minha unha lá no estúdio, ó. Uma cliente atrasou. Aí eu falei, atrasou não, né? Ela não foi. Porque até então ela ia e ia chegar atrasada. Aí depois ela não conseguiu nem chegar. E aí eu aproveitei, corri e fiz a minha unha, olha só. Ficou mais ou menos, mas melhor do que tava, né, gente? Minha unha tava horrorosa. Ah, e eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu comprei uma base. Gente, a minha unha, ela tava... Como assim? Eu não tava conseguindo me alimentar muito bem. Agora que eu tô me alimentando melhor. Mas eu tava numa vida tão corrida com um monte de provas. No mês passado, que eu não tava fazendo minha unha nem base, eu tava passando. Eu não tava me alimentando direito, né? Porque correria. E aí minha unha, gente, começou a... Não é descascar. Ela começou a rasgar de tão fraca que ela tava. Sabe quando ficava assim? Você... Qualquer coisinha já lascava. Tava no toco já. Eu não tinha mais onde lascar. Tava horrível a minha unha. Principalmente as do dedinho. Não sei se do dedinho, por ser menor, é mais fraca. Não sei. Não sei que ela tava lascando. Já tava quase aqui na metade, ó. De tão fraca que ela tava. E tudo ela já rasgava. Tudo ela lascava. Aí eu comprei essa base aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem. Eu fui no shopping semana passada. Eu fui sozinha, inclusive, no shopping. Ai, tão gostoso, né, gente? Não é por nada, não. Eu amo sair com a minha família, gente. Eu amo sair com as minhas filhas. Elas são muito engraçadas. A gente se diverte muito, né? Adoro sair com o meu esposo, com as minhas filhas. Mas, cara, a gente precisa de um momento só, gente, né? Eu fui no shopping comprar umas coisas pra mim. E aí eu comprei essa base. E, cara, ela salvou a minha unha do dia, da noite pro dia. Essa daqui, ó. É da marca Top Beauty. Top Beauty. She lascou. Essa daqui, ó. Tá vendo? A embalagem preta. Por quê? Eles têm vários tratamentos pra unha. Só que eu comprei essa do lascou. Porque minha unha tava lascada mesmo, né? Lascando toda. Aí fala que é pra unhas quebradiças. Força tensora. Ela é muito boa, gente. S.O.S. Unhas. She lascou. Muito boa. No outro dia minha unha já tava boa, gente. Cês acreditam? Nem eu acreditei. Porque a gente fica meio assim, né? Será que resolve mesmo? E resolveu. Aí ontem eu passei ela de novo, né? Antes de colocar esmalte, passei ela de novo. Tô usando ela direto. Minha unha tá assim, 80% já boa, sabe? Senti ela dura. Não sinto ela mais molenguinha. Maravilhoso. Essa base eu adorei. E aí foi isso. Consegui fazer minha unha ontem ainda, né? Então valeu. Valeu. Valeu muito que eu consegui uma horinha pra poder fazer minha unha. Fui pra igreja. Voltei. Muito só o pó. Tanto que eu não fiz nem almoço. A gente passou no dog que tem aqui perto. Tem um dog muito gostoso. Passamos no dog, pegamos uns lanches, viemos pra casa, comi e capotei. Capotei. E aí agora tô indo pro estúdio de novo. Eu não vou nem gravar. Não vou nem gravar tudo de novo porque eu já mostrei pra vocês. Mas eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, né? Mostrando minha rotina. Eu nem tomei café como eu levantei cedo pra minha água. Só tomei uma xícara da Noni. E agora eu já vou fazer um almocinho. Deixar o almoço pronto pras meninas e vou trabalhar. Hoje é um dia que eu saio do estúdio nove horas da noite. De quarta e sexta-feira eu saio mais tarde de lá. Tipo coisa de dez horas, gente. Porque os dois dias eu consigo ficar até mais tarde despreocupada, né? Porque lá no estúdio, na calçada do estúdio mesmo, tem uma igreja. E de quarta e sexta-feira a noite tem culto lá, né? Então os irmãos, os diáconos ficam todos lá fora. Aí eles até falaram pra mim, pode ficar tranquilo que a gente tá de olho aqui. Porque eu acho um pouco deserto lá no estúdio à noite, né? E como tem culto eu consigo ficar até mais tarde. Então de quarta e sexta é o dia que eu fico ali, ó, ralando até três horas da noite. Mas tá bom, né? Não vamos reclamar porque Deus tem abençoado e é isso. Ah, amiga, eu sou mais que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Mostrando mais a minha rotina. Embora eu queria tanto fazer uma... A minha make que eu fui pra igreja e já fez super nada. Eu queria mais mostrar o meu look. Porque ontem eu usei a saia que eu comprei na Shein. Mas eu vou colocar de novo por esses dias e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Deixa um like se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente. Me dá uma força aí. Porque eu preciso saber se vocês gostam, mesmo se vocês querem esse tipo de vídeo de rotina. É o que eu consigo fazer, assim, sabe? É como eu posso dizer, espontaneamente. E uma forma de eu estar mais perto de vocês. Porque parar pra gravar alguma coisa tá muito difícil. A Vitória Distribuidora vai me mandar uns lançamentos. Tô muito feliz porque a Cris, ela é muito maravilhosa, né? Ela sabe que eu tô na correria, que eu tô na loucura. Mas ela gosta muito do meu trabalho, né? Ela confia muito em mim. E eu falei até pra ela, né? Falei, Cris, obrigada, amiga, por não desistir de mim. Porque, gente, tá muito difícil a minha vida, assim. Tá muito correria. Tá uma bênção, sabe? Tá uma bênção tudo que Deus tem que tá fazendo. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu fico sem tempo de fazer... De tá aqui sempre. E mesmo assim, a Cris separou um monte de coisinhas pra mim. Falou, Súlia, eu vou te enviar, vou mandar pra você os lançamentos da abelha. Porque eu quero que você seja a primeira a gravar os vídeos. Olha que fofa, gente. Eles não são fofos? A Vitória Distribuidora são fofos demais. Eu amo essa empresa, por isso que eu falo sempre aqui com muito carinho. Porque a Cris é de uma lindeza, assim, ó, inexplicável. Ela sempre me tratou muito bem, confiou muito em mim. Ela gosta dessa minha loucura aqui, do que eu falo dos produtos. E ela é muito especial, né? A Vitória Distribuidora é muito especial pra mim nessa minha caminhada aqui no YouTube, né? E é isso, né? Ela me mandou nas caixas. Óbvio que eu venho aqui falar pra vocês, mostrar pra vocês, tá bom? Eu queria mostrar pra vocês o kit da Avon que eu tô usando, perfume creme. Eu vou tomar um banho agora, eu vou fazer um vídeo separado, tá? E vou falar pra vocês sobre eles, o que eu tô achando sobre eles, tá bom, amor? Isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, comenta bastante. Comenta também o tipo de vlogs que vocês gostam. Eu vou estar saindo pra comprar os presentes das crianças e do Jonathan. E nós vamos colocar embaixo da árvore de Natal. Então, eu vou estar comprando. Vou levar vocês comigo também pra esses passeios. Porque eu quero vocês mais perto de mim. Eu quero ter aquela ligação, sabe? Que a gente tinha antes. De eu estar aqui todos os dias. Não estarei todos os dias. Ou estarei, mas com vlogs, tá? Então, comenta aqui o que vocês querem ver de vlogs, que é o dia a dia mesmo, que vocês querem passeio. Mas tudo que eu for fazer, eu quero estar mostrando pra vocês, tá bom? Minha coisa linda. Deixa um like se você não é inscrita. Se inscreve no canal, tá bom? Minha riqueza. Tem bastante vídeos aqui de resenhas, de maquiagens, de cabelo, de produtos da China. Então, assim, só seguir assistindo aqui as playlists, tá bom? E é isso. Beijo nesse coração lindo e cheiroso da minha vida. Vou tomar um banho, vou comer alguma coisa e vou trabalhar. Deus abençoe o nosso dia e a nossa noite, né? Porque esse vídeo vai à noite. E a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, lindeza. Beijão e até lá.